E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, votou pela condenação de mais seis réus por atos em Brasília no dia 8 de janeiro. Vamos lá para a capital federal então. O Bruno Pinheiro está de volta com detalhes desse voto do ministro Cristiano Zanin. A tendência parece, né Bruno, a condenação desses réus, não? A história vai se repetindo, né Vitor? A você é um ótimo dia, excelente final de semana. Este placar está em 2 a 0. Esse foi o segundo voto em plenário virtual, que é justamente naquela modalidade que não existe uma discussão. Este voto é inserido no sistema da Suprema Corte. Não tem a discussão de ministros, né? Esse voto individual. Ao todo, são seis pessoas que estão sendo julgadas. Este julgamento que vai até o dia 7 de novembro. 20 réus já foram condenados nos últimos dias. Esses seis réus que estão sendo julgados neste julgamento, eles estavam justamente no interior do Palácio do Planalto, naquele emblemático 8 de janeiro, naquela invasão na capital federal. Foram detidos em flagrante e agora estão sendo julgados no STF. A gente reforça que esses julgamentos acabou iniciando ali de forma no presencial. Os advogados estiveram na Suprema Corte e aí, de acordo com uma agenda cheia do STF, acabou sendo necessário levar para o plenário virtual. Nada altera, somente que não existe esta discussão. Há as condenações sobre esses seis julgados entre 11 a 15 anos, iniciando em regime fechado. Este placar está em 2 a 0. Atualizando, a gente volta a contar aqui na Jovem Pan. A expectativa é de encerrar, então, em 7 de novembro. E aí sim vem a sentença definitiva entre 11 a 15 anos de detenção, além de um valor que será estabelecido e esta multa será ratificada, rateada entre esses réus que serão condenados. Tem vários réus ainda, mais de 1.150 nomes que se tornaram réus, ou seja, uma agenda extensa de julgamentos na Suprema Corte no plenário virtual. Vitor Brau. É isso, um tema sobre o qual a gente ainda vai voltar a falar bastante aqui, acompanhando esses julgamentos dos réus do 8 de janeiro. É só o início, né? Como falou o Bruno, é uma fila com mais de 1.100 nomes e a gente está só no início desse processo de sentenças contra os réus.